Música 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 ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a caminar ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tu solo empieza, pone la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reino vem a mi lado ¿Quién va a ficar parado? Quero ver este futuro Parece que é uma loucura Parece que é uma loucura, o reino vem a mi lado ¿Quién va a ficar parado? Y oi oi, oi 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 É pa' quebrar, futuro我们 dançar futuro Vamo' dançar futuro Oi 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 Não é a cabeça, não é a cabeça, não é saco duro Não é a cabeça, não é a cabeça, não é a cabeça, não é a cabeça Não é a cabeça, não é a cabeça, não é a cabeça, não é a cabeça Não é a cabeça, não é a cabeça, não é a cabeça, não é a cabeça, não é a cabeça Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vá, 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 vá. vá, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.